Muito bem, estou aqui com um toca-disco raro de se encontrar no Brasil. Optônica, né? Optônica foi uma linha Hi-Fi que a Sharp produziu no Japão e vendeu por algum tempo. Não sei se vendeu especificamente no Brasil, mas a Sharp produziu esse aparelho com o intuito de entrar no mundo high-end mesmo, dos sons ali no começo dos anos 80, né? E esse aqui é o modelo, vou montar aqui, esse aqui é o modelo RP2727. Esse aqui é um toca-discos automático e direct drive, né? Ou seja, ele não é, o acionamento do Pratton é por correia, mas por motor. O que para estabilidade, inclusive ele tem aqui o strobo, né? Que mostra exatamente onde fica, como é que está a velocidade, tanto em 33 quanto em 45. Está impecável, a tampa dele está impecável, não tem nenhuma rachadura. Está muito boa, ele é fumê. E ele próprio, ele está assim, parece um equipamento novo, né? Então assim, eu tomo muito cuidado com esse cara aqui, né? Olha lá, o Full Automatic, né? Ele está aqui com o hatchel original também, da Optônica. Ele tem não só o ajuste de peso, né? Da agulha, mas também o ajuste de handskating, né? Que é essa rodinha aqui. Já estou com o disco aqui. Vamos testar esse Full Automatic, né? Então eu vou tirar aqui a trava dele. Preciso só ligar esse. Energia. Energia ligada. Vamos lá. Play. Então botão de play. Botão de parar, né? O corte é parar. Repeat. Então ele pode ficar no alto repeat. E aqui para mudar a velocidade de 33 para 45, né? Esses dois botões aqui, eles ajustam. Então você pode ajustar com muita precisão a velocidade, né? Inclusive você vai ser indicado pelo estrobo. O de cima é a 33 e os dots de baixo é o 45. Então aqui você roda e ajusta no mínimo detalhe aí. Né? Vamos testar aqui. Não, play aqui, vai. Então o prato já começou a rodar, né? E aí ele vai sozinho. Desce sozinho. O som já começou. Não vou deixar muito alto para o YouTube não reclamar mais. Esse aqui é um James Brown. Mas ó. O som está acontecendo aí, né? Vamos dar um cut para ele voltar. Vamos lá. Então ele volta sozinho. E o prato para de rodar também. De forma automática. Ele já desligou o prato, né? O motor já desligou. Mas como é um motor muito suave, ele está rodando por força mesmo, né? Da velocidade. Mas ele está parando aos pouquinhos. Muito bem. Vamos testar. Esse foi o 33, né? Vamos testar um... Colocar aqui um play de novo. Eu vou colocar lá no final para a gente testar o repeat. Mas antes vamos testar a velocidade dele. Então beleza. Está tocando. Né? Aqui o estrobo. Indicando exatamente a velocidade. Esse aqui está em 33, né? Então os dots têm que ficar parados. Né? Nessa velocidade. Aqui eu vou colocar em 45. Ou seja, a velocidade vai aumentar. E se eu ver o estrobo lá de baixo. O estrobo lá de baixo inclusive está movimentando. Mas basta eu regulá-lo aqui. Estou com essa regulagem. Estou rodando aqui, né? Olha, já está parado. Ou seja, a velocidade está exatamente em 45. Que é o que a gente precisa. Muito bem. Vou apertar um repeat aqui, ó. Né? E vou colocar ele... Tem um... A função manual do cantilever está aqui. Ou seja, você pode usar ele também completamente no manual. Ou no automático, tanto faz. Vou colocar ele para o final para a gente ver o repeat funcionando, né? Então peraí. Pronto. Abaixei. E aí o disco vai acabar. Tirado 45, né? Ó, o disco acabou. Ó, voltou. E como está no repeat, ele vai repetir aquele lado de novo. Se eu não tivesse apertado o repeat, ele simplesmente voltaria e desligaria automaticamente. Tá? Então é isso. Isso aqui eu considero um tanque. Ele tem quase 10 quilos. É um toca-discos muito poderoso. Como eu disse, raríssimo no Brasil. Pelo menos nos últimos anos eu tenho tentado ver outras pessoas que tem um modelo igual a esse. E não encontro ninguém no Brasil que tem um modelo igual a esses, né? Também vou dar um cut aqui, ó. Para ele voltar para o lugar e desligar sozinho. Então a luzinha vai apagar do estrobo. Apagou, quer dizer que ele desligou. E pronto. Já está desligado, né? O cantilever já abaixou. E agora é o prato parar de rodar. Pelo movimento ele continua aí até que ele pare totalmente. Que é o que ele está fazendo agora. Muito bem. Esse é o Sharp Optônica RP 2727. Totalmente automático. Direct drive. Acionado o acionamento por motor. Mostrando aqui a parte de trás do Optônica, né? Então ele é bivolt. Então ele pode funcionar 110, 220. É só vir gerar essa rodinha aqui. Atrás também impecável. Com os adesivos originais, inclusive. Né? E aqui as informações. Serial number. Sharp Corporation. Mostra aqui, ó. Feito no Japão. Construído no Japão. Mostrando aqui os cabos. Ele tem cabo de energia original. Impecável. Claro, só descolorido, né? Mas funcionando normalmente. E o cabo RCA. Também funcionando normalmente. Cabo robusto, grosso. Cabo RCA dele é acoplado, tá? Não é removível. E junto aqui, terra, né? Para aterrar ele no seu amplificador ou no seu pré-amplificador. É removível. Tchau. Tchau!